2021 foi um ano excepcional para o BTG, em todos os sentidos. Consolidamos nossa liderança no Brasil e crescemos de maneira consistente na América Latina. Principalmente nos mercados do Chile e Colômbia. Esta expansão está firmemente baseada em seis pilares estratégicos. Investimento no crescimento e sofisticação do mercado. Ampliação do market share, principalmente em investment banking, asset management, wealth management e consumer banking. E expansão na América Latina, em especial em investimentos de infraestrutura no Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina. Evolução tecnológica constante, permitindo não só que clientes globais encontrem oportunidades em mercados emergentes, mas também criando plataformas transacionais, voltadas tanto para pessoas físicas, quanto para pequenas e médias empresas. Agilidade na identificação de tendências e oportunidades, aliada a uma estrutura interna capacitada, capaz de oferecer soluções inovadoras aos clientes. E compromisso ESG. O tema é conduzido internamente a partir de uma definição clara de atribuições, guiadas por diretrizes específicas e compromissos voluntários assumidos pelo BTG Pactual. O BTG também adota as melhores práticas de governança corporativa, baseadas em diretrizes e mecanismos de combate à corrupção, privacidade e proteção de dados, prevenção a conflitos de interesse, além de um programa de integridade, com um canal de denúncias ativo. A gestão de riscos e oportunidades inclui o monitoramento de riscos sociais, ambientais e climáticos, além de políticas setoriais que balizam as nossas análises de operações. Hoje, 100% das operações e relacionamentos do BTG Pactual são avaliados com base em critérios socioambientais e ou climáticos. No BTG Pactual, o capital humano constitui um ativo essencial ao desenvolvimento dos negócios. Por isso, desenvolvemos diversas ações para atrair talentos valorizando a diversidade e a inclusão. Entre 2020 e 2021, aumentamos significativamente nosso quadro funcional e realizamos o primeiro Censo de Diversidade, além de programas especiais de desenvolvimento que somaram quase 100 mil horas de treinamento para nossos colaboradores. Nossos programas de saúde e segurança incluem a proteção a 100% de nossos colaboradores. Durante a pandemia, passamos a adotar rígidos protocolos sanitários no combate à Covid-19, além de oferecer palestras frequentes sobre saúde física e mental aos nossos colaboradores. Conectada com o futuro, com uma visão de longo prazo nos negócios e alinhada aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, nossa área de investimentos de impacto alcançou excelentes resultados em 2021. Além de captar 542 milhões de reais no fundo de impacto e investir em duas empresas, também contribuímos para a distribuição de mais de 6 bilhões de dólares em dívidas com rótulos ESG, somando 22 operações e atingindo o maior volume anual da nossa história. Com esse avanço, contribuímos desde 2016, com 32 operações e mais de 8 bilhões de dólares em volume acumulado. Além disso, lançamos o Programa de Captação Sustentável, primeira iniciativa desse tipo na América Latina, com captação de depósitos sustentáveis atrelados ao framework do banco para finanças sustentáveis. Na primeira rodada do programa, o banco atingiu captação de R$ 1,5 bilhão entre mais de 20 empresas parceiras. Atuando no combate às mudanças climáticas, o BTG Pactual realizou como de costume a mensuração das suas emissões de carbono, também compensou suas emissões de carbono diretas e parte das indiretas, aquelas decorrentes de viagens aéreas e transporte de funcionários. Passamos também a integrar o Índice de Resiliência Climática do CDP e aderimos ao Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF e CAF. Em 2021, mais de 80 mil hectares de florestas no Chile se juntaram aos nossos ativos florestais. Também fizemos acordos com a Conservação Internacional e The Nature Conservancy, além de lançar o Fundo de Reflorestamento para a Recuperação de Áreas Degradadas. A área de responsabilidade social do BTG Pactual atua baseada em quatro pilares. Investimento social, engajamento de parceiros, clientes e colaboradores, educação e representação institucional. Em 2021, as ações sociais do banco impactaram diretamente 200 mil pessoas. Foram 98 projetos apoiados, mais de mil colaboradores engajados em campanhas de doação e ações de voluntariado e 17 milhões de reais destinados a investimentos sociais. Com investimentos acertados em tecnologia, fizemos de 2021 o ano em que demos impulso à nossa digitalização bancária. nos conectamos com startups através do Boost Lab e consolidamos nosso pioneirismo em Open Banking. É assim, integrando inovação e sustentabilidade de forma estruturada e transversal em todas as nossas atividades, que o BTG Pactual oferece aos seus clientes uma visão de futuro firmemente baseada na crença de uma economia mais sustentável. O que é isso que é? O que é isso que estáimanο? O que é isso que eu acho que é isso que mata a vida 2013, O que é isso que você deve ter feito menudo aqui? É assim, doubledemento,